A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A espécie brinqueira que vem a moto faz barulho. A moto faz barulho. O cara tira também a lixada. O cara tira. 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 O buraco Boa E aí 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1. E aí A CIDADE NOVA 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 Vem! 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 Ah! A caí é o meio do que o caí é o meio do que o caí é. O que é isso? Alguém! 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 ... Sin Новым годом! O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.